Em sua segunda viagem internacional desde que tomou posse, o presidente Jair Bolsonaro foi aos Estados Unidos para uma visita oficial. Entre outros compromissos, ele participou na Casa Branca, em Washington, de uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Depois do encontro, os dois presidentes fizeram uma declaração à imprensa na sede do governo dos Estados Unidos. Donald Trump comentou a boa relação entre os dois países e o interesse em fortalecer os vínculos. Já o presidente Jair Bolsonaro destacou o avanço que essa visita proporcionou à cooperação entre Brasil e Estados Unidos. Veja como foi. Quero lhe parabenizar, presidente, pela sua incrível vitória nas eleições. Outubro passado foi muito incrível, um desafio muito grande. com o resultado que fez com que o mundo inteiro falasse. sabe que teremos uma relação de trabalho muito boa. nós temos muitas ideias parecidas e nós pensamos a mesma coisa em relação ao comércio. a relação dos Estados Unidos com o Brasil, por causa da nossa relação, é a melhor do Brasil que já tivemos. Também quero lhe parabenizar pela sua recuperação, pela coisa terrível que lhe aconteceu. Realmente foi uma recuperação muito incrível. As pessoas do seu país sabem disso. O senhor mostrou enorme coragem. Durante dois séculos, o povo americano e brasileiro estiveram unidos por valores em comum, incluindo o amor à fé, a família, ao país. Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1622. E durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi o único país da América do Sul que contribuiu com tropas ao esforço dos aliados. Hoje, os Estados Unidos e o Brasil são as maiores democracias e maiores economias do hemisfério ocidental. Temos acordo sobre as incríveis oportunidades e os desafios que enfrenta a nossa região. E temos uma oportunidade histórica de forjar vínculos ainda mais fortes entre nossas nações. Hoje, o presidente e eu falamos das nossas prioridades mútuas, incluindo a Venezuela. O Brasil tem sido um líder em apoio ao povo da Venezuela e o seu esforço de retornar à democracia e à liberdade. O Brasil ajudou muito. Junto com os Estados Unidos, o Brasil foi uma das primeiras nações que reconheceram o presidente legítimo interino, o senhor Juan Guaidó. Quero expressar também nossa profunda gratidão ao presidente Bolsonaro e ao povo brasileiro pelo seu esforço de dar ajuda humanitária. Agradecemos também por permitir que os Estados Unidos pudessem basear ajuda, assistência e na fronteira do Brasil. Brasil. O povo brasileiro foi realmente incrível. Juntos, com muito prazer, alimentamos milhares e milhares de venezuelanos famintos. O povo da Venezuela o apreciou e se as forças de Maduro saíssem do meio, nós teríamos realmente um projeto humanitário de grande sucesso. conclamamos aos militares da Venezuela que deixem de apoiar o Maduro. Ele é somente uma marionete cubana e que deixem com que o seu povo volte à liberdade. Apoiamos também as pessoas que sofrem em Cuba e em Nicarágua há tanto tempo. Chegou o ocasso do socialismo no nosso hemisfério e esperamos que tenha chegado ao nosso grande país, nosso país que está tendo resultados melhores do que nunca em termos econômicos. A última coisa que queremos nos Estados Unidos é socialismo. Então, presidente Bolsonaro, quero lhe dizer que vamos falar, vamos consultar, vamos trabalhar nos problemas que temos, nas coisas boas que temos e avançaremos muito. Nossa reunião foi excelente. Como disse o presidente Bolsonaro, vou designar o Brasil como o principal aliado que não é da OTAN e até, possivelmente, um olhado da OTAN. Falei com muitas pessoas a respeito disso e falaremos o que vai apoiar a cooperação e a segurança entre nossos países. Nossas nações trabalham juntas para proteger os nossos povos do terrorismo, do crime transnacional, drogas, tráfico de armas, trata de pessoas, que está agora na vanguarda do crime. Uma situação terrível. Esperamos ter uma parceria ainda mais profunda e trabalharmos juntos. Nas nossas reuniões falamos também dos vínculos econômicos fortes entre nossas nações, baseados no princípio de justiça e reciprocidade. A minha palavra favorita. O presidente Bolsonaro e eu estamos comprometidos a reduzir as barreiras comerciais, facilitar o investimento, a inovação em toda uma série de indústrias. Energia, agricultura, tecnologia. O presidente tem uma visão de liberar o setor privado, abrir a economia. E esse é o caminho para que o Brasil tenha um crescimento econômico forte. Nossas empresas estão prontas para entrar quando essas regras do jogo sejam iguais. Para melhorar nossas relações, revitalizamos o fórum de CEOs entre Brasil e Estados Unidos e começamos um novo fórum de energia com o Brasil. Nós vemos com muito prazer a aspiração do Brasil de entrar para o CDE, uma meta muito loável que fará com que o Brasil, como país em desenvolvimento desenvolvido, aumente seu status. Esperamos que todos possamos trabalhar juntos, todas as nações. Posso anunciar também com muita satisfação que, depois de dois anos, estamos terminando um acordo de salvaguardas tecnológicas para que as empresas dos Estados Unidos possam lançar naves espaciais do Brasil. É um local extraordinário, não vamos entrar nos detalhes agora, mas devido à localização, muito dinheiro poderá ser poupado. Eu acho que os voos serão muito mais cortos. A proximidade do Brasil ao Equador faz com que o local de lançamento seja ideal. Estamos comprometidos a reanimar nossa grande herança no espaço e vamos trabalhar com todos na força espacial. E agradecemos muito a parceria do Brasil. Senhor presidente, uma vez mais, muito obrigado pela honra que nos oferece com a sua visita. Ainda vamos fortalecer nossos vínculos, o que é essencial para a segurança e prosperidade de todos os nossos cidadãos. Tem sido muito bom conhecê-lo. O senhor está fazendo um trabalho fantástico, uniu o país e eu espero poder trabalhar com o senhor numa relação muito estreita durante muitos anos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, meus ministros, integrantes de delegações dos Estados e do Brasil, senhoras e senhores profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Muito obrigado, presidente Trump, por sua calorosa hospitalidade. É uma honra estar em Washington, em minha primeira visita bilateral, desde que fui eleito presidente do Brasil. Aproveito a oportunidade para convidá-lo. Serás muito bem recebido pelo povo brasileiro. Temos muita coisa em comum. Sempre fui um grande admirador dos Estados Unidos. E essa admiração aumentou com a chegada de vossa excelência na presidência. Este nosso encontro retoma uma antiga tradição de parceria e, ao mesmo tempo, abre um capítulo inédito na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Hoje, destravamos assuntos que já estavam na pauta há décadas e abrimos novas frentes de cooperação. Esta é a hora de superar velhas resistências e explorar todo o vasto potencial que existe entre o Brasil e os Estados Unidos. Afinal, hoje o Brasil tem um presidente que não é anti-americano, caso inédito nas últimas décadas. As reformas que estamos empreendendo vão transformando o Brasil em um parceiro ainda mais atraente. Seguimos firmemente dedicados a equilibrar as contas públicas e a transformar o ambiente de negócios. O apoio americano ao ingresso do Brasil na OCDE será entendido como um gesto de reconhecimento que marcará ainda mais a união que buscamos. O Estado de ambos os países tem que continuar a ser protagonista em nossas relações. Por isso, reativamos o Foro de Autos Executivos Brasil-Estados Unidos. Temos também com prioridade o lançamento de um fórum de energia com ênfase em óleo, gás e outras fontes. Como sinal deste governo, o governo brasileiro concedeu a isenção de visto para cidadãos americanos para estimular o turismo e os negócios. Na vertente da defesa e da cooperação espacial, assinamos o acordo de salvaguardas tecnológicas, o que viabilizará o centro de lançamento de Alcântara. A cooperação militar também tem se ampliado na busca de parcerias em sistemas de defesa. As atividades de ciência, tecnologia e inovação podem ocupar espaço cada vez maior em nosso relacionamento. Daí nossa proposta de um fórum de inovação Brasil-Estados Unidos. O combate ao terrorismo e ao crime organizado é questão de maior urgência para os nossos povos. Decidimos fortalecer o Fórum Bilateral de Segurança e fazermos mais contra a lavagem de dinheiro e o narcotráfico. O restabelecimento da democracia na Venezuela é de interesse comum dos nossos governos. O regime ditatorial venezuelano faz parte de uma coligação internacional, conhecida como o Fórum de São Paulo, que esteve próximo de conquistar o poder em toda a América Latina. Pela via democrática, nos livramos deste projeto no Brasil. Encerro dizendo que o Brasil e os Estados Unidos também estão emanados na garantia das liberdades, no respeito à família tradicional, no temor a Deus, nosso Criador, contra a ideologia de gênero ou politicamente correto e as fake news. Inspirando-me em Ronald Reagan, quero levar para o Brasil a sua forma de administrar, resumida na seguinte frase de sua autoria. O povo deve dizer o que o governo pode fazer e não o contrário. Os Estados Unidos mudaram em 2017 e o Brasil também começou a mudar em 2019. Estamos juntos para o bem dos nossos povos. Queremos uma América grande e um Brasil grande também. Mais uma vez, expresso meu reconhecimento ao presidente Trump, neste dia em que selamos a aliança promissora entre as duas maiores democracias do Ocidente. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Meu muito obrigado, Sr. Presidente. Chair . . Thank you very much, Mr. President. On Venezuela, you did the tough sanctions and service... Tenho medo de perder esse impulso e quanto vai demorar? Em algum momento, eu acredito que as coisas vão mudar, mas ainda não implementamos as sanções mais duras, o que podemos fazer. Todas as opções estão sobre a mesa, talvez faremos isso, mas ainda não implementamos as sanções mais rígidas. Como sabem, eu acho que é um caminho intermediário, mas podemos endurecer a política se for necessário. Mas é muito triste, não queremos nada além de cuidar das pessoas que estão famintas, estão morrendo nas ruas. O que está acontecendo lá é uma desgraça, um dos países mais ricos do mundo e, de repente, é uma pobreza total, falta de alimento, água, ar-condicionado, energia elétrica. Até por muito tempo, na semana passada, ficaram sem energia elétrica e, certamente, não há estabilidade na rede elétrica, algo que é muito triste. Presidente Bolsonaro, o senhor está aberto a permitir uma base militar estadunidense ou pessoal no Brasil para dar apoio na fronteira com a Venezuela? Isso é algo que discutiu com o presidente Trump hoje? Discutimos a possibilidade de o Brasil entrar como um grande aliado extra-OTAN. Há pouco, permitimos que alimentos fossem alocados em Boa Vista, capital de Roraima, por parte dos americanos, para que a ajuda humanitária se fizesse presente na Venezuela. No momento, estamos nesse ponto. Agora, o que for possível fazermos juntos para solucionar o problema da ditadura venezuelana, o Brasil estará a postos para cumprir essa missão e levar liberdade e democracia àquele país que, há pouco, era um dos países mais ricos da América do Sul e, hoje, o povo passa fome, sofre violência, sofre com falta de medicamentos, uma coisa terrível que acontece lá. E nós temos que somar esforço, sim, para botar um ponto final nessa questão que é ultrajante para o mundo todo. Eu gostaria de saber, presidente Bolsonaro, se os Estados Unidos fizerem uma intervenção militar na Venezuela, qual é a posição do Brasil com relação a isso? Bolsonaro, se os Estados Unidos fizerem uma intervenção militar na Venezuela, qual é a posição do Brasil com relação a isso? Tem certas questões que, se você divulgar, deixa de ser estratégia. Assim sendo, essas questões reservadas, que podem ser discutidas, se já não foram, não poderão se tornar públicas, obviamente. Eu lembro de um debate aqui nos Estados Unidos, onde uma candidata perguntou para o candidato o que ele faria para combater o Estado Islâmico. Ele respondeu, se eu falar, não teremos mais como combatê-lo. Então, é uma questão de estratégia e tudo que tratarmos aqui será honrado, mas, infelizmente, certas informações, se porventura vierem à mesa, não podem ser debatidas de forma pública. Presidente Trump, com relação à intervenção militar, o senhor pensa nessa possibilidade de travar essa batalha com a Venezuela para tirar o Maduro do poder? Obrigada. Eu falo nisso, estou vendo na plateia o filho do presidente, que foi fantástico. Por favor, fique de pé. O trabalho que realizou durante um período muito difícil foi fantástico. E eu sei que é algo que o seu pai fica muito grato de ver. Muito obrigado. Segar Anjedi, do Daily Caller. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. De todas as perguntas, se me permiti. Segar Anjedi, do Daily Caller. Segar. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Two questions for you, sir, if I may. The first on the 2020 election. There's a growing number of Democratic candidates who have endorsed the idea of adding seats to the Supreme Court. Is that an idea that you would entertain in the remainder of your term or possible next term? Or is that not something that you agree with? No, I wouldn't entertain that. The only reason is that they do that is that we're trying to catch up. If we don't have any interest in someone, it will never happen. Algo that won't happen, I guarantee that it won't happen for six years, at least. Outra pergunta sobre mídia social. O senhor falou no Twitter sobre o congressista Nunes, e o Josh vem falando sobre tornar a mídia social, as empresas de mídia social, responsáveis pelo conteúdo nas suas plataformas, o que não é o caso no momento. Essa é uma possível mudança de legislação que o senhor apoia? Precisamos fazer alguma coisa a respeito. Digo-lhes que tem milhões e milhões de seguidores no Twitter, e é diferente de como costumava ser. As coisas acontecem, as pessoas são retiradas, as pessoas não conseguem se comunicar, já ouviram essas queixas, e parecem se são republicanos e são conservadores. Existe uma grande discriminação, eu observo isso sem dúvida alguma no Twitter, no Facebook. Eu também vejo, mas eu me concentro mais na outra plataforma. E em muitas plataformas temos 16 milhões quase no Twitter. Se somarem todas as plataformas, há mais de 100 milhões de pessoas nas plataformas, e eu vejo na primeira mão o que está acontecendo. E não é bom. Usamos o termo colúio, muito levemente, às vezes. Mas eu lhe digo que existe, sim, colúio com relação a isso, porque alguma coisa deve estar acontecendo por trás. E quando ouvimos as histórias de bastidores, os pronunciamentos feitos em várias empresas, e vemos o nível, em muitos casos, de ódio que existe com relação a certo grupo de pessoas que, por acaso, estão no poder, que, por acaso, ganharam as eleições. Diria que é muito injusto. Algo está acontecendo com esses grupos de pessoas que estão administrando Facebook, Google, Twitter, e eu acho que nós precisamos apurar essa situação. É uma situação de colúio, e seria justo dizer que precisamos tomar alguma atitude. E se não tomarmos, o que é incrível é que conseguimos vencer uma eleição, e temos tantas cartas na mão, o que inclui redes. Se observarmos os canais televisivos, os canais de mídia, eu fico muito surpreso de ouvir o termo fake news. Se pensar no que está acontecendo com esses canais de televisão, nos vários programas, é difícil acreditar que conseguimos ganhar. Mas vou lhes dizer que as pessoas, o povo é inteligente, as pessoas entendem o que está acontecendo, conseguem processar, filtrar todas aquelas informações que estão sendo alimentadas a eles, mas conseguem entender o que está acontecendo. Mas é uma situação muito perigosa, e concordo que algo precisa ser feito e uma análise minuciosa. Presidente Bolsonaro, uma outra pergunta sobre as eleições de 2020. Uma série de democratas que estão visando substituir o presidente abraçaram ideias socialistas. O senhor criticou-se no passado. Se um candidato que segue ideias socialistas, como que isso impactaria o seu relacionamento com os Estados Unidos? É um assunto interno. Respeitaremos o resultado das urnas em 2020, mas eu acredito piamente na reeleição de Donald Trump, o povo que o apoiou no passado, assim como foi feito comigo no Brasil, repetirá esse voto com toda certeza. E cada dia que passa, essas pessoas mais voltadas ao socialismo e até mesmo ao comunismo, aos poucos vão abrindo sua mente para a realidade. Você pode ver, a fronteira da Venezuela com o Brasil foi fechada há pouco tempo, não para que brasileiros que apoiam o socialismo irem para a Venezuela, mas exatamente o contrário, para que venezuelanos que apoiam a democracia não entrassem no Brasil. Esse sentimento, com toda certeza, ficará muito latente por ocasião das eleições do ano Brasil. Obrigado. Obrigado. Sr. Presidente, muito obrigada. Vamos sim apoiá-los. Temos um excelente relacionamento de várias formas. Trata-se apenas de um dos aspectos das nossas colaborações, em honra ao presidente, ao Brasil. Vamos ter um relacionamento muito justo. Muito obrigada. Obrigada. Presidente Bolsonaro, os Estados Unidos esperam a diminuição da influência da China no Brasil. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que o Brasil vai continuar a comerciar com a China e receber investimentos da China. Qual é a posição do governo brasileiro com relação a isso e o que o senhor falou sobre o presidente Trump sobre os chineses no Brasil? Comerciar com a China e receber investimentos da China. Qual é a posição do governo brasileiro com relação a isso e o que o senhor falou sobre o presidente Trump sobre os chineses no Brasil? O Brasil continuar fazendo negócio com o maior número de países possíveis. Apenas esse comércio não mais será direcionado pelo viés ideológico, como era feito há pouco tempo. Então, estamos também emanados nesse objetivo para o bem dos nossos povos. Apenas esse comércio não é bom. Adios, senhor, ministro, soube-agir steel cârfé DR. şurã-se ter invitado com a mini-prefeitura de aula, o ministro do senhor governador Bolsonaro 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 Bolsonaro? O ministro do governo governo Bolsonaro Bolsonaro Bolsonaro... blah, que efeito do letters aleatorian moviment políticas da USA e em это à minha O que é isso aí... Apenas essa dieta do governo brasileiro, porque eu sei week em 25 anos, por apoi zij arme para todos os países pés Dieutetas de EUA à Marinosa é um..... Legenda Adriana Zanotto